Oi oi pessoal e aí tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou tá trazendo pra vocês indicações de produtos maravilhosos que realmente eu amei muito e também tá compartilhando com vocês os produtos que eu mais gostei de usar no meu cabelo que eu obtive o melhor resultado e que eu com certeza indico pra vocês, claro que tem aquilo né não é que foi bom pro meu cabelo, que foi maravilhoso pro meu cabelo, que vai se dar maravilhosamente bem com o seu cabelo também então a gente tem que tomar aí cuidado com isso, cada cabelo aí reage de uma forma a um produto e eu vou falar aqui a minha opinião, a minha experiência com esses produtos e se você já quer saber, por favor, continue aí no vídeo comigo Então, eu separei aqui 7 produtos pra eu estar apresentando, pra eu estar falando pra vocês tá bom? E eu vou estar iniciando com o shampoo, que é o shampoo de hidratação da Pantene posso dizer pra vocês que esse shampoo foi um dos melhores shampoos que eu já usei na minha vida ele é muito bom, você usa ele, não parece que você lavou o seu cabelo não parece que você usou um shampoo, parece que você usou uma máscara hidratante, algo do tipo porque ele realmente deixa o cabelo muito limpinho e muito macio, hidratado mesmo, realmente hidratado esse shampoo aqui deve estar por volta, veio de uns 20 reais, eu não sei ao certo mas ele realmente é muito bom, tanto que ele já acabou, eu tô só com a embalagem aqui só tem um mísero restinho, acho que tá aqui eu guardei pra poder mostrar pra vocês, pra poder falar que assim, se você tiver a oportunidade de um dia usar esse shampoo eu indico super pra vocês estarem usando porque realmente, ele é o melhor shampoo que eu já usei muito, muito bom mesmo, tá? tanto que aqui em casa minha mãe também amou e pra quem é enezada como eu, como minha mãe é também, né? que é um exemplo de quem usou esse shampoo ele é liberado, ele dá super certo eu deixo aí indicado pra vocês esse shampoo da Pantene hidratação, porque realmente é muito, muito bom muito hidratante e não deixa aquele fio ressecado, aquele cabelo ressecado, sabe? de quando a gente lava os nossos cabelos ele até acabou super rápido, porque foi eu e minha mãe usando ele porque ele realmente é muito bom nos traz um resultado muito bom, tem um cheiro muito bom então assim, deixa aí a indicação o próximo produto é um condicionador como eu já tô nessa vibe de shampoo e condicionador vou tá falando agora de um condicionador bom, gente, é uma marca bem baratinha, tá? não é cara igual o da Pantene por causa que eu também uso baratinha esse shampoo da Pantene eu comprei ele na Black Friday, tá? por isso que eu tenho porque senão eu não teria, gente eu tenho dó, sabe? eu fico assim, ah, mas já tem todos baratinhos bons mas às vezes é bom, né? a gente investir em algo diferente algo um pouquinho mais caro algo um pouquinho mais assim, né? igual a Pantene que a gente sabe que é uma marca maravilhosa aí de produtos capilares mas então, continuando aqui falando sobre esse produto ele é uma marca baratinha tem quem ame, tem quem odeie eu sou do clube das que amam a marca Darling desse produto aqui do condicionador Darling tanto faz qual for tanto faz se for o rosinha tanto é que esse aqui é de tilha tanto faz se for o azul tanto faz se for o roxo eu já usei os três e os três são maravilhosos tanto no perfume desse produto que é muito bom é sem sal é um produto realmente assim que deixa o meu cabelo tão hidratado tão desmaiado assim eu posso ter usado um shampoo horroroso que deixou o meu cabelo super ressecado eu taquei esse condicionador em cima gente, vira outro cabelo realmente ele é muito bom e deixa o cabelo muito cheiroso o meu cabelo é muito ruim de pegar cheiro como vocês já sabem nem cheiro de anê fica no meu cabelo gente vocês acreditam que o cheiro desse condicionador fica impregnado no meu cabelo? então assim, é realmente algo muito, muito, muito bom esse produto eu gostei super, super, super dele tá bom? eu já deixo a indicação e ele é super baratinho também pra quem não tem assim muito pra investir em produtos de cabelo pode ir nessa marca por causa que é uma marca muito boa de produtos também tanto do shampoo tanto do condicionador sempre obtive um resultado muito bom e o cheiro perfume, gente cheira a casa toda quando você lava o cabelo pelo menos aqui em casa é assim e também, já deixando um segundo depoimento aqui a minha mãe também ama ama, ama utilizar esse shampoo e esse condicionador dessa marca então assim é... não sou só eu tá bom, gente? não sou só eu então assim está com certeza na minha lista de produtos favoritos e eu não deixarei jamais de comprar a menos que ela fique ruim, né? a menos que mudem a fórmula ou algo do tipo e ela pare de ser tão boa quanto é mas assim eu amo demais esse produto condicionador Darling então vamos aqui pro próximo produto terceiro produto então ó eu vou falar agora sobre um leave-in, gente esse leave-in aqui ele é da Forever Lease eu ganhei ele de um inscrito aqui do canal eu comecei a usar, testei e foi paixão a primeira vista, gente foi muito amor é muito amor que eu sinto sobre esse leave-in por causa que ele é muito bom ele é antifreeze e é 5 em 1 então traz muitas coisas boas pro cabelo ele não deixa o meu cabelo pesado como vocês sabem eu não gosto daquela escova pesada de produto então assim quando eu vou usar a fonte de calor ele deixa o meu cabelo super soltinho super lisinho não interfere em nada e eu já deixo a indicação pra vocês também por causa que alguns leave-ins deixam realmente o nosso cabelo super pesado depois que a gente escova depois que a gente prancha é realmente muito ruim fica um aspecto muito ruim no cabelo deixa o cabelo com aquela impressão de sebo e esse daqui não deixa esse efeito no cabelo de forma alguma tá? eu amei ele demais tanto que eu tenho mais um, dois eu tenho mais uns dois ou três leave-ins aqui em casa e eu só uso ele todas as vezes porque realmente eu amo ele demais eu gostei muito dele quero falar com vocês sobre um olhinho maravilhoso, gente que eu fiquei assim hã? gente, que óleo é esse? que óleo é esse? é o óleo da vida mas também é caro caro, caro, caro eu nem sei se eu vou comprar novamente porque realmente, gente, é muito caro eu tô usando assim porque eu ganhei e eu tô falando do óleo da vela, gente marca vela tá aqui nessa embalagenzinha porque eu ganhei, tá? eu também ganhei ele de uma escrita ela colocou nesse potinho e me mandou pra quem quer ver a embalagem, né? real do produto vou deixar aqui uma fotinha então, gente eu, como sempre falo aqui o meu cabelo é um cabelo muito seco e sempre que eu escovo prancha eu gosto de estar aplicando um olhinho um reparador de pontas e eu passei a usar esse olhinho gente meu cabelo vira outro vocês já viram eu usando ele aqui em vários vídeos e realmente dá uma diferença muito grande no cabelo ele assim ele hidrata, nutre o cabelo de uma forma tão intensa que realmente deixa um efeito de cabelo de um liso muito, muito, muito bom e não fica oleoso sabe com aquele aspecto de óleo? e o cheiro isso aqui parece um perfume se você pegar assim, ó fazer assim pronto as pessoas falam que você está com um perfume porque realmente o bichinho cheira bem, viu? tem um cheiro maravilhoso então eu deixo aí a indicação pra vocês tá? desse olhinho aqui maravilhoso não sei se eu vou comprar novamente porque realmente dia é caro mas é bom viu? então assim, ó meu óleo favorito da vida pra finalização de cabelo então agora vão ser só máscaras capilares restaram três máscaras aqui pra eu mostrando pra vocês que são as minhas três máscaras favoritas até então favoritas do momento que eu já usei na minha vida então vou começar a mostrar pra vocês máscara da Scala sim, gente uma máscara bem baratinha né? que a gente sabe que os produtinhos da Scala são maravilhosos e muito baratinhos desde a primeira vez que eu usei essa máscara eu gostei demais dela do resultado dela realmente me deixou um resultado muito bom e ela, assim, você não tem que deixar muito tempo no cabelo que eu amo isso também eu tô falando da máscara nutrição poderosa manteiga de karité ótima, gente é muito boa deixa o cabelo tão macio mas o cabelo fica tão, tão, tão macio que parece que tá pegando uma seda quando você pega no seu cabelo após usar ela e uma coisa que eu gosto muito nela também é que ela é uma máscara condicionante que você também pode usar como condicionador e a ação condicionante dela é muito boa muito, muito, muito boa então, assim, amei demais já deixo aí a indicação pra vocês esse creme é muito baratinho então vale a pena vocês testarem a próxima máscara eu já fiz resenha dela aqui no canal a máscara Desmaia Cabelo da Forever Liss que eu também ganhei tá bom? da escrita e, assim, é maravilhosa essa máscara, gente eu só usei ela uma vez até hoje porque é tanto produto pra usar é tanto produto, gente que, assim, você acaba esquecendo você não sabe que dia você usa um que dia você usa o outro é tanto tônico, é tanto óleo, é tanta máscara é tanto shampoo, é tanto isso, é tanto aquilo que você fica um pouquinho louco então, assim, desde aquela vez da resenha eu nunca mais usei ela mas, com certeza, eu vou usar ela outras vezes porque ela é muito boa muito boa realmente diminui o volume já tem resenha dela aqui no canal se você quer saber mais sobre essa máscara se você quer ver o resultado dela no meu cabelo tem um vídeo da resenha eu vou ver se eu deixo linkado aqui na descrição ou no card, tá? pra vocês acharem mais fácil e é maravilhosa é um sonho de máscara muito boa e ela realmente desmaia o cabelo alinha os filhos dá um brilho intenso eu amei demais essa máscara e agora o último produto mas não menos importante aliás, muito importante que é uma das minhas máscaras favoritas prediletas eu já falei pra vocês mil vezes que eu realmente amo muito essa máscara, esse produto que é Divino Liso Milagroso da Novex gente eu... eu não tenho o que falar desse produto o que ele faz no meu cabelo como ele age no meu cabelo é tão intenso é algo tão lindo é algo tão maravilhoso sabe? eu amo tanto usar esse produto se eu pudesse usar ele todos os dias da minha vida que é realmente eu acho que assim de todos os produtos que eu mostrei aqui pra vocês esse é o meu favorito sobre todos os outros porque realmente os outros são favoritos também mas esse daqui gente surreal já tem resenha dele aqui no canal também se você quer saber como ele age no cabelo eu vou ver se eu deixo o vídeo aqui no card ou também na descrição tá bom? mas assim eu deixei já indicação pra vocês pra vocês testarem todo mundo que testou me deu um feedback muito bacana que realmente deu um resultado maravilhoso no cabelo e assim gente essa máscara aqui é minha paixão eu não largo mais eu não deixo mais de comprar antes dessa que acabar eu acho que eu já vou ir comprando outras porque realmente é muito boa cumpre com tudo que promete e ainda o tempo de ação dele é só 3 minutos então assim é um sonho um sonho de produto capilar tá? então assim muito bom mesmo maravilhoso foi esses os produtinhos meus favoritos vocês sempre me pedem pra estar mostrando pra vocês quais são os meus favoritos né? do mês do mês não dá muito pra fazer porque então eu deixo juntar pra eu realmente ter ali a minha sabe? a minha noção de qual produto eu gostei mais do resultado pra vir trazer pra vocês e eu deixo hoje a indicação desses 7 produtos maravilhosos aí com vocês tá bom? eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo das minhas indicações se vocês já usaram algum desses produtos por favor deixem aqui nos comentários pra mim que eu vou lá matar lendo e saber também se vocês gostam desses produtos que eu mostrei aqui e é isso se gostou do vídeo já deixa o like se inscreve no canal e também não esquece de me seguir aqui no meu Instagram tá bom? então é isso gente tchau tchau um grande beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau